E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos abordar matemática, um objeto de conhecimento. Eu acredito que, por tempos que estamos vivendo, acredito ser matemática bastante interessante. Até porque ele vai tratar de questões culturais. E aí, você fala de cinema, você fala de música, você fala, basicamente, de teatro. Então, nós entramos nessas discussões, nessa temática. Ou seja, iremos analisar o momento de efervescência cultural que nós tivemos, não só no Brasil, eu diria, mas na América Latina, na década de 1960 e 70. Com a temática, as manifestações culturais de resistência aos governos autoritários, às chamadas ditaduras civis-militares, especificamente aqui no Brasil. Nós fizemos um recorte para trabalhar o Brasil. É evidente que essas manifestações culturais de resistência aos governos autoritários, na década de 1960 e 70, essas manifestações ocorreram na América Latina. Elas não aconteceram apenas no Brasil. Essa efervescência cultural, ela também pode ser vista na Argentina, ela pode ser vista no Chile, ela pode ser vista no Paraguai, ela pode ser vista nesses outros países latino-americanos. Porém, nós fizemos um recorte para trabalhar essa efervescência cultural, essas manifestações culturais de resistência. principalmente na época dos governos ditatoriais civis-militares no Brasil, na década de 1960 a 70. Observe que a ditadura civil-militar no Brasil, ela foi de 64 até 1985. Então, nós iremos discutir principalmente as características gerais desses movimentos, não só no Brasil, como na América Latina, focar para as características culturais desses movimentos na década de 1960, especificamente aqui no Brasil, e também as manifestações culturais que vão ocorrer na década de 1970. Ok? Beleza, galeria? Então, vamos lá. Não fique à toa aí na vida, né? Como diria uma música da época, dos anos 60 no Brasil, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Então, vamos lá. Vamos lá, galerinha? Olha só. Características gerais. Lógico, vamos trabalhar de uma forma mais específica as características gerais dessas manifestações culturais de resistência a esses governos autoritários, civis-militares, principalmente aqui no Brasil. Mas se nós analisarmos de uma forma geral, falar desses movimentos de resistência no campo cultural é mostrar que esses movimentos vão refletir, na época, eles acabam refletindo um espírito de um determinado momento. Um espírito de uma época em que o inimigo é bem visível. E quem é o inimigo? O inimigo são os governos civis, militares, autoritários, ditatoriais. Porque esse inimigo, ele censura, ele oprime, ele simplesmente passa por cima dos direitos humanos. Esse inimigo, ele concentra a renda, ele aumenta a pobreza, ele esconde esquemas de corrupção. Esse inimigo proíbe manifestações, ele tem atitudes antidemocráticas, ele tira os direitos individuais. Então, esse inimigo, ele é bem visível. As manifestações culturais, toda essa efervescência que se teve, de uma forma mais específica aqui no Brasil, na década de 1960, 70, são frutos justamente de quê? Um espírito de uma época de autoritarismo. Daí você observar as contestações dos padrões sociais. Evidente que esses movimentos contestam os padrões sociais. São movimentos que vão trazer influências estrangeiras, é lógico. Influências estrangeiras vão estar presentes na nossa cultura. Há movimentos de uma geração de jovens. Uma geração de jovens, onde você tem o quê? Porque, nesses movimentos, a busca da liberdade. A busca da liberdade através dos ideais contraculturais. Ideais contraculturais políticos e contra revolucionários. Que é o que nós vamos observar no cinema, na música, na literatura, nas artes plásticas, no teatro. Então, claramente, há os ideais que vão trabalhar contra a cultura política e movimentos, evidentemente, questões contra revolucionárias. Então, ideais de liberdade. Certo, galerinha? Muito bem. Outra coisa importante, quando se observa essas características gerais, E já que está se falando de movimentos culturais, aqui você tem, por exemplo, a música, a literatura, o cinema e os movimentos sociais, que não pode ficar de fora, na década de 1960, 70, não só no Brasil, mas eu diria também na América Latina, foram justamente atingidos por esse clima efervescente de mudanças e conquistas. Um clima efervescente de mudanças e conquistas. Ou seja, o que se busca nesse movimento? Uma cultura nacional. Uma cultura nacional, apesar de influências estrangeiras, mas está se buscando uma cultura nacional e uma cultura que está discutindo a liberdade em diversos âmbitos. Essas manifestações culturais de resistência mostram a busca da liberdade em diversos âmbitos. na música, na literatura, no cinema, nos movimentos sociais, no teatro, nas artes plásticas. Então, essa é uma característica importante. Observe que uma das ideologias que estiveram presentes nesses movimentos de resistência, uma das ideologias é a ideologia nacionalista. Porque a partir da ideologia nacionalista, vai-se buscar uma cultura nacional popular. Observe que dentro desse movimento há uma busca de uma cultura nacional popular. Uma outra coisa importante, nesses movimentos, aqui foram movimentos marcados, por exemplo, pelo rock e pela black música, que inclusive tiveram origem nos Estados Unidos. O rock e a black música, a música popular também, a chamada música popular, por exemplo, brasileira, estiveram basicamente presentes dentro dessas manifestações. Onde nos Estados Unidos, que se originou, essas manifestações, por exemplo, da black música, naquele momento de luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Então, essas manifestações, elas basicamente trazem essa pegada norte-americana. Agora, de uma forma mais específica, que a gente procurou separar as manifestações culturais da década de 1960, das manifestações culturais da década de 1970, porque existe uma diferença, nós vamos poder notabilizar, por exemplo, quando você fala das características dessas manifestações culturais de resistência, principalmente no Brasil, na década de 1960, é preciso observar que entre as transformações sociais, essas transformações, elas se relacionam ao campo da cultura, na forma como era encaminhada e concebida a cultura brasileira. As manifestações de 1960, você tem transformações sociais que vão se relacionar no campo da cultura, justamente na forma como era encaminhada e concebida a cultura brasileira. Na ocasião, observe que essas manifestações da década de 1960, grande parte desses movimentos de resistência, no campo cultural, grande parte desses movimentos possui, por exemplo, na época, por incrível que pareça, possuiu vínculos com o chamado Partido Comunista Brasileiro. Grande parte desse movimento tinha vínculos com o famoso PCB. E aí você tem a ideia do nacional popular. A ideia do nacional popular era concebida como resgate do quê? Das origens daquilo que seria ser o povo brasileiro. Então, o nacional popular tem a ver com o resgate do que é ser brasileiro, do que é ser o povo brasileiro. E essas questões vão estar presentes no campo dessas manifestações de resistência, no campo cultural, na década de 1960. Além disso, quando se fala dessas manifestações, observa também a interpretação daquilo que seria nacional popular. Porque a ideia do nacional popular está muito forte na década de 1960. Então, você vê movimentos que trabalham com a interpretação daquilo que seria nacional popular, ou seja, de uma cultura nacionalista, de certa forma, pela esquerda. Porque boa parte dela está ligada ao PCB. Fundamenta-se na luta anti-imperialista. Então, o nacional popular, a cultura nacionalista, significa dizer o quê? Vamos lutar contra a presença de uma influência imperialista, principalmente norte-americana no Brasil. Justamente para que? Para que emergisse essa cultura nacional popular, seria preciso levar a arte ao povo. Desenvolver a arte popular brasileira. A arte ao povo. Para que o povo saísse dessa influência, evidentemente, do imperialismo, principalmente norte-americano. Nós estamos numa época de Guerra Fria, nós estamos numa época de Revolução Cubana, nós estamos numa época de forças revolucionárias de esquerda, lutando contra governos autoritários. Então, todas essas manifestações refletem essa realidade que o país vive. O detalhe importante, por exemplo, no Brasil, uma das grandes manifestações da década de 1960, é o teatro de arena. O teatro de arena, que na verdade se caracterizou como sendo um teatro revolucionário. Um teatro revolucionário, onde ele vai propor debater, ele vai propor discutir a realidade brasileira. Ele propõe uma discussão da realidade brasileira, inclusive levando em conta inúmeras de suas peças. O teatro da arena, basicamente, ele vai produzir milhares de peças. E ele vai trazer o debate para o campo revolucionário. Porque se você observar a maioria das peças que foram produzidas pelo chamado teatro de arena no Brasil na década de 1960, a maioria dessas peças, quem eram os personagens principais? Eram trabalhadores. Eram trabalhadores, operários, japoneses. Os trabalhadores. Os trabalhadores eram os principais personagens que estavam presentes, basicamente, no chamado teatro de arena. Quando você fala das manifestações na década de 1970, não só no Brasil, na América Latina, a gente observa que, por exemplo, no início da década de 1970, ele foi marcado pela desarticulação política dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, no início da década de 70, no Brasil, de uma forma específica, eles são desarticulados. E se tem o fortalecimento da chamada indústria o quê? Da indústria cultural. A indústria cultural, no início da década de 1970, no Brasil, ela vai se desenvolver. Ou seja, nós teremos uma expansão do consumo de bens culturais. Olha só, uma expansão do consumo de bens culturais. E aí, galerinha, na medida em que o nacional, que vem se discutindo desde os anos 60, ele vai, basicamente, fazer uma consubstância na existência das agências governamentais, ou seja, o popular passa a significar consumo. Em outras palavras, os governos militares, por exemplo, eles vão criar, como a forma de expandir esses bens de consumo cultural, expandir a indústria cultural, os governos militares criaram aqui a Embrafilme, no final dos anos 60, no começo da década de 1970, de uma forma mais precisa, em 69. Em 1969, você tem a criação, olha só, dessa empresa governamental, dessa estatal, a Embrafilme. Ao mesmo tempo que os governos militares, eles tornaram obrigatório a exibição de filmes brasileiros, na televisão. Olha só, então, eles querem discutir o nacional, então vamos trazer o nacional. Mas vamos trazer o nacional sob o nosso controle. Porque isso aqui é uma forma de controlar. A Embrafilme, você tem censura. você não pode passar qualquer filme. Por mais que você tenha o governo valorizando o nacional, fazendo, realizando uma expansão de bens de consumo culturais, mas o que se observa é que aqui, você não tem filmes que basicamente vão se contrapor a esse autoritarismo. Pelo contrário, porque aqui se tem censura. Claramente se tem censura. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, se você pega os governos militares no Brasil para falar sobre essas manifestações culturais de resistência, na época de Geisel, a partir de 1974, na época de Geisel, por exemplo, os governos militares estabeleceram o chamado PNC, uma política nacional cultural. Qual era o objetivo? Era justamente destituir das mãos da esquerda o controle da produção cultural nacional. Ou seja, a produção cultural nacional, na década de 60, ela era uma produção cultural que ela estava ali, sob controle da esquerda, principalmente de intelectuais de esquerda. E o que se observa na década de 1970, com a expansão da produção cultural industrial, com o nascimento, por exemplo, dessa empresa Embrafilme, com a criação da política nacional cultural no governo Geisel, o que se observa é que os governos autoritários, eles vão fazer um movimento para tirar das mãos das esquerdas toda essa ideia de produção cultural nacional. Ou seja, a produção cultural nacional tem que estar sob o nosso controle. Nós iremos controlar, nós iremos divulgar. Ah, e nós vamos divulgar o que tem a ver com a nossa produção cultural nacional. Não com essa produção cultural de resistência. Nós vamos, evidentemente, divulgar o que nos interessa. E aí, galerinha, na contramão desse controle, na contramão dessa produção cultural nacional, que o governo, basicamente, vai estabelecer, vai criar, nós temos, por exemplo, o cinema novo. O cinema novo brasileiro. Ele vai se tornar um cinema marginal. Ele vai estar na contramão desse cinema nacional que está sendo oficial, que está sendo controlado pelo governo. O cinema novo, na verdade, se torna um cinema marginal. Renegado por suas características ideológicas e críticas. Ele é renegado pelo governo. O movimento do cinema novo, os diretores que se envolvem no cinema novo, o cinema novo, os filmes, eles são censurados. Esses diretores são perseguidos. porque o cinema novo, ele faz uma oposição ao autoritarismo. Ele se opõe ao autoritarismo. Certo? O cinema novo, que teve um dos maiores expoentes, o Glauber Rocha. Glauber Rocha, que costumava falar o seguinte, para se fazer cinema, basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O cinema novo é o cinema aqui dentro dessa projeção nacional que está sendo feita pelo governo federal, pelos governos militares. É um cinema que vai ser excluído, marginalizado. Justamente por quê? Porque ele tem uma pegada crítica ideológica aos chamados governos ditatoriais militares. A própria música, se nós analisarmos, a própria música, ela também vai ser o quê? Ela também vai ser basicamente censurada desde os anos 60 até os anos 70. A chamada música popular brasileira. Nós temos vários artistas que vão criticar, que irão se manifestar nesse campo cultural de resistência através da música popular brasileira, criticando esse autoritarismo, esse fechamento político no país e sendo censurado e trechos das letras de música sendo tiradas. Vários. E aí nós temos Chico Buarque, nós temos basicamente também a Tropicália, nós temos o Geraldo Vandré e até mesmo, por incrível que pareça, até cantores do que nós chamamos hoje de música brega, que na época era chamada música cafona, né? Parte, trecho das suas músicas são retiradas, né? Como, por exemplo, Pare de Tomar a Pílula, Pare de Tomar a Pílula, esse trecho dessa música foi retirada. Então há uma censura também na questão do campo da música. Ok, galerinha? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tropicália, 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 Tropicália,